Cheia de Natal, cheia de alegria Os casais da noite agora, viu? Para me amarecer, não Com você eu tenho fé e faço tudo o que eu puder Pra que a vida seja mais alegre Do que ela não tinha Tem alguma coisa que acontece Que é você que tem que resolver A churrasa, quantas vezes você é louca, diz Foi sem querer De repente, no silêncio do meu quarto Você busca o meu olhar E me fala uma palavra assim Tudo bem? Tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E é tudo mal Pela garis Você sabe como me fazer Essa frase inteira vai ter até esse refrão Vai, bons dias, só Camino Bate coração As vitais da laranja Dois avantes, dois irmãos Tuas forças, duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade, tô morrendo de vontade de você Volta logo, meu amor Volta logo, meu amor Você busca o meu olhar Você busca o meu olhar E me fala Vai, bons dias, dois irmãos As vitais da laranja, dois amantes, dois irmãos Dois amantes, dois irmãos Dois forças, duas forças, duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Quer, quer, por, ser Quer, quer, por, ser Show de bola Muito obrigado, gente